E o Festival Brasileiro da Cerveja, que completa 10 anos, já é considerado o maior evento cervejeiro da América Latina. Acompanhe como é que foi o evento ontem à noite, na primeira noite, no Parque Vila Germânica. Até o próximo sábado, as principais cervejarias e os melhores sabores, aromas e harmonizações estarão por aqui. O Blumenau é a grande vitrine da cerveja artesanal, tem crescido 30% ao ano, geramos mais de 800 empregos, crescemos, abrimos novas vagas de trabalho no ano passado, e o público cada vez mais tendo acesso a cerveja artesanal de qualidade. E nesta edição, o visitante vai poder encontrar pelo menos 800 rótulos, que estão espalhados em mais de 130 estandes. Essa cervejaria de Itajaí trouxe para o Festival rótulos com framboesa, couve e gengibre. São cervejas bem inusitadas, são bem diferentes, uma puxa mais para um agridoce, outra já puxa mais para um vegetal, para um herbal. Então são cervejas bem diferentes, até a própria cor delas é bem diferente. Aqui o cliente tem a opção de colocar xarope à base de sabores diferentes no copo da cerveja. E é uma cerveja bastante azeda, ácida, e ela é refrescante também. Só que por ela ser bastante ácida, às vezes muitas pessoas não têm um paladar para suportar essa acidez toda. E essa prática acontece na Alemanha, eles colocam xaropes para adoçar um pouquinho, para tirar um pouquinho dessa acidez. E a gente está trazendo essa proposta aí, e com uma brincadeira aí, com um antídoto, né? A pessoa pega um tubo de ensaio com o xarope, faz a própria mistura, escolhe o sabor que ela quer e faz a própria mistura. Já neste outro estande, a cerveja é infusionada na hora. Certamente, porque a gente consegue agregar sabores que às vezes, ao longo do processo de fermentação e maturação, ou não foram agregados ou se perderam. Então a gente pode ainda temperar de forma diferente, numa quantidade específica, né? O ingresso para o festival custa R$ 12,00. Amanhã aumenta para R$ 30,00. E no último dia do evento, sobe para R$ 36,00. Hoje e amanhã, os portões abrem às 7 horas da noite. E no sábado, um pouco mais cedo, às 3 horas da tarde.